Fala galera, beleza cara, se me vendei pra mais gente no canal do Varuna Hoje o vídeo vai ser bacana né velho, vai ter alguma coisa aí pra entreter vocês Ah mano, infelizmente veio com AIDS, coronavírus, ah não velho Ah meu bicho veio tudo bichado meu irmão, caraca velho Vou ter que abrir slot, tem um gasto aí muito grande Ah, tá bom Vamos alimentar aqui o Lord Nebos Pra se tudo aí der certo, tá fazendo umas morradeiras aí com vocês Pretendo fazer também a do Lord Valgar Eu não tinha prestado atenção no vídeo anterior que eu postei Que ele tá em breve ainda né, então acelerei ele de besta Mas tá bom Vamos fazer esse aqui nesse camarada nosso aqui Armadura Galera, eu recomendo armadura de morgues nele Mas armadura realmente eu não upei muito Então upar armadura de morgues aí né, cria vergonha na cara E espada cara, eu gosto da de laser beam Mas eu vou colocar por enquanto a de caim nele Vamos ver aqui os ataques, bom ataque bom dele é esse Cara, esse aqui pode ser interessante Remoção de efeito positivo Acho que esse aqui vai ficar melhor Você pode colocar no lugar do impuro galera Esse ataque dele aqui que dá evasão e dobro de dano Tá Eu vou ver aí como é que eu vou proceder aqui Tive que gastar uma quantidade Eu já tinha separado aqui as runas pra ele, é claro né Vou colocar aqui, beleza Tá legalzinho Pera aí Aí Esse vai ser o nome dele As helíquias estão certas Falta colocar a sua laser Mas depois eu vejo isso aí galera Vou tá tentando upar ele aqui Eu acho que eu tenho alguma coisa Tenho pra upar ele, tenho Aí eu vou tá upando ele no decorrer do tempo Certo, eu vou tá colocando ele No 150 Infelizmente eu vou gastar muito diamante aí Cara, mas é em prol do vídeo Vamos tá tentando fazer as sagas dele aqui Tudo indica que vai ser difícil Né, mas a gente vai tentar Além do mais, cara Eu sou muito ruim Nesse Nessa restrição aqui, cara Eu sou bem ruim mesmo Além de eu ser ruim nessa restrição Ele nem tá com nível Então assim, vai ser difícil, né velho Olha lá Eu tô bem ruimzinho, cara Mas por enquanto assim Vai ser de boa Amasmor Né, nesse ponto aqui que eu tô Vai ser bem de boa realmente A intenção aqui é pegar diamante, né cara Eu não posso tá gastando diamante Uma vez ou outra assim Que eu vou tá dando É Uma girada a mais Pra ver se eu pego algo melhor, né Mas vamos lá Aqui cinco diamante já Vamos ver se eu recupero algum diamante aqui Eu quero dar uma testada no dano dele É Dá algum dano, né Aí eu vou upar ele Conforme for aqui a dificuldade Eu dou um nível pra ele Pra poder colocar talento Eu acredito que talvez Pra me passar dessa fase aqui Caso fique muito difícil Eu tenha que colocar nele Um talento De ataque implacável Né Acredito eu Mas aí a gente vai ver No decorrer do tempo Por enquanto vai ser bem de boa Acho que eu coloquei um Tem um ataque errado aqui nele, né Um ataque de dar sangramento, véi Se for Acho que tá errado esse ataque Tá, baú eu não rejeito não Galera, vou dar uma pausa aqui no vídeo E já volto, mano Pra ver esse negócio dos ataques E talvez eu dê uma avançada Até a masmorra começar a ficar difícil Pra vocês poderem ver Bom, galera Voltando aqui rapidamente Estamos na dificuldade média E até o momento Eu não enfrentei assim Grandes problemas aqui, né Tá, tá bem tranquilo Por enquanto A única coisa que eu fiz Foi upar as relíquias do Nebutos Certo Porque, cara Realmente não dava, mano Pra passar do jeito que tava, certo Porque, tipo assim Eu não tinha armadura upada, cara E isso é errado Eu tenho que ter pelo menos Uma relíquia de cada tipo No nível 40 Entendeu? Então, tipo assim Não foi desperdício de recurso, né Eu já teria que upar Ah, cara Mentira Só fui eu falar Que não tava tendo problema Olha o que que me aparece, meu irmão Então, tipo assim, galera É Queria conversar com vocês também Muito a respeito de competitivo, certo? É esse canal aqui, galera Vocês já perceberam Que não é muito de review Não é muito de conversinha Nem nada, entendeu? Eu quero, assim Espero que vocês saibam Que podem contar comigo Assim, no sentido competitivo Entendeu? O meu canal é pra isso, cara É o cenário competitivo Que me interessa, entendeu? Eu não sou colecionador Não sou amador Nem nada disso O meu negócio sempre foi competir na ML É O meu pequeno lazer, assim Vamos dizer assim É esse jogo, entendeu? E o que me agrada nele É a estratégia Entendeu? Querendo ou não ML é um jogo de muita estratégia E É isso que, assim Espero que vocês entendam, entendeu? É Eu tive que aumentar o nível do Nebutus As relíquias E colocar uma mão lacinante nele E também tive que colocar o punho destroçador Na Na minha Esqueci o nome dela, cara Essa bicha aqui É Pra ela remover justamente A mega provocação desses caras, velho Que tava me atrapalhando Mas de resto Acredito que tá bem de boa Eles se mataram isso? Ou não? Não, beleza É isso aí Tava atrapalhando um pouco Meu desempenho, cara Mas tirando isso aí Bem Mac mesmo Bem de boa É Agora a gente vai enfrentar O Barbatão, mano E aqui O negócio ficou um pouco Molhado Pro meu lado Beleza Vamos matar logo ele Possuir aí Quem tiver que possuir Cegueira Galera É bem de boa Passar disso aqui, tá? Porque tipo assim Eu tô com o meu Monstro 110 E tô com essa monstra aqui Que eu peguei 130 no PVP Então tipo assim Tá bem de boinha Pra passar até O único talento assim Mais difícil Que eu tô usando aqui É um destroçador Mas de resto Talento comum Tô usando um molacinante ainda Vamos ver É que eu tô no médio ainda, né cara Eu acabei de passar Do nó do médio Vamos ver como vai ser Lá pra frente, né Terminei aqui Bom, galera Pra quem tiver interesse Em ler essas histórias Eu não vou poder Tá mostrando Porque, cara É muita coisa E eu não tenho Muito tempo de vídeo Se teria que ser uma live Assiste o canal do Lex aí Entendeu? Ele fez esse O vídeo de tudo Mostrando a história Então ficou legal Dei uma passada lá E é aqui que a gente Chegou, galera O difícil, mano Vou tá gravando Umas lutas pra vocês aí E pulando lá pra frente Se eu conseguir passar, né Vamos ver As primeiras vão ser Bem fáceis mesmo, né Nada de diferente Beleza Eu tô atrás de diamante Realmente Vamos ver Vamos ver quantos diamantes Aqui eu recuperei Galera Eu tô com 12.574 É, peguei uma boa Quantidade, cara Vamos coletar Minha comida aqui Como vocês podem perceber Deu uma bela caída Em minha comida, né Eu tive que upar relíquia Então É isso aí, cara A evolução Exige comida Vamos lá Por enquanto Tá de boa Estamos no modo difícil Já Esse é o lado positivo Tá acabando A partir de agora A partir de agora Eu vou tá pegando Todos os baús Que caírem Beleza Porque eu preciso de baú Eu tô só com umas 800 relíquias E já já Eu vou tá pegando Relíquia de obsidiana E relíquia de obsidiana Necessita De outras relíquias Pra upar Então A partir desse momento Eu tenho que juntar O máximo de relíquia Que eu puder Pra tá upando Justamente, né Porque eu tô buscando Um cenário competitivo Então a gente tem que Tá sempre evoluindo E fiquem tranquilos, cara Porque toda a evolução Aqui do canal Eu vou tá postando Aí pra vocês Infelizmente Esse cara vai Me aloprar Que esse escudo, velho Sabe, eu vou dar uma morte Contagem regressiva De presente pra ele Cara chato, meu irmão Nessa hora Ah, se cura aí Se cura aí Cara chato A pierceide É muito útil aqui, cara Pra mim Que não tem outros míticos Pra colocar Ela é bem útil Beleza Bal de ouro Galera Eu vou tá dando Uma pausa aqui Porque já tem 10 minutos e 42 de vídeo E volto lá na frente Caso eu consiga chegar Se eu não conseguir Vou gravar pra vocês O estágio que eu parei Beleza? Já volto É galera É galera Parece que eu já encontrei O fim da masmorra Logo aqui É um time Muito nojento Do inimigo Entendeu? Não tem muito Que possa ser feito Aqui pra mim Cara Realmente Aqui eu vou ter que Dar o braço Torcer Muito patético O time do inimigo Cara Fihata com essa ridícula Dessa monstra Olha isso Olha Aí eu não jogo aqui Entendeu? Olha aí Como que passa Ela dobra a vida Dá escudo 100% Reflexo de 100% De dano Opa Aqui eu acho que Talvez eu tenha Ah velho Cara Que coisa chata Beleza Caraca galera Consegui meu irmão Vocês me deram sorte Porque eu tava apanhando Apanhando 5 vezes Essa fase aqui Nem eu sei O que eu fiz Pra passar ali Então galera Só pra Meio que encerrar Aqui rapidamente Depois eu vou ter que pausar Pra voltar lá pro final Se eu conseguir chegar Que eu acho que eu não vou Eu acho que o passo Vale a pena Pra quem tá se perguntando Beleza Quem consegue Que não vai fazer falta Na renda Tem um dinheirinho extra Sobrando Eu acho que esse passo Compensa muito Beleza Pegar Porque Cara Esse Lorde Nebit Não tá brincadeira Beleza É um monstro forte Vai entrar pro meta Com certeza É E cara Eu recomendo É isso que eu tenho Pra dizer pra vocês Quem tem uma graninha Aí Pega Entendeu Tá valendo a pena É um passe Que no geral Tá valendo muito a pena É um monstro Diferenciado Realmente Entendeu Bastante característica Com os ataques Muito decentes Só o talento Que eu não gostei muito Pra ser sincero O talento Eu achei É Aquela coisa Não é igual O caso Do talento Do Prince Charmless King Charmless Na verdade Que eu só peguei O passo Por causa do talento Nesse caso Aqui Realmente É muito bom Cara Caraca Meu irmão Que tanto De efeito Negativo Eu hein Ah cara É galera Eu não vou conseguir Terminar esse vídeo Meu irmão Que que é isso O passe Do King Charmless Por exemplo Lá eu só peguei Por causa do talento Esse aqui Realmente O talento é uma bosta Mas o monstro Que é bom Aqui nesse caso Tá valendo a pena Galera Eu recomendo Então assim Quem quer pegar o passe Tá em dúvida Pode pegar Tá valendo a pena Eu vou tá economizando Aqui galera Ataques Porque ela Eu não quero usar O talento dela Agora Quero usar o talento Dela depois Agora Nesse caso Por exemplo Que esse time Aqui Tá Que bando De debuff Velho Beleza GG Tudo questão Estratégia Na ML Galera Vocês podem ver Aí A gente muda Ataque Muda Economiza Ataque Relíquia É assim Que funciona A ML Velho Beleza Então galera Vou tá dando Um pausa Aqui Rapidamente Uma pausa Pra ver Se eu consigo Chegar lá Até o final Que eu acredito Que não Porque tá Muito difícil Realmente O nível É uns lendários Que tá dando Trabalho Pra corrompido Tá difícil E eu já volto Galera Voltei Com mega Dor de cabeça Deve ter se passado Umas duas Ou três horas Que eu tô tentando Passar e chegar Onde eu acabei De chegar Agora Que é Esse barbato Nossa Que dificuldade Essas fases Galera Vocês não tem Noção Só quem Fez isso Aqui Que que é Isso Tipo assim Social point Literalmente Fez a masmorra Do ano Aqui Caraca Muito difícil Galera Não queria Ter que gastar Mas vou ter que Gastar meu punho Estroçador Tudo aqui Já Sabe Essa é uma fase Muito complicada Cara Nossa Vou perder Isso aqui Tô até vendo Já Nossa Se o meu son Era um especial Aqui pra me salvar Da derrota Que eu vou tomar Agora Cara Tentar mega possuir Ele pra ver Se ele mata Todo mundo Vai saber Né É Infelizmente Não Né É galera Na última fase Talvez Eu não passe Cara Caraca Caraca Não dá Mega provocação Tá Sem mega provocação Beleza Beleza Acho que dá pra ganhar Agora Sem usar Meu punho Estroçador Mas eu acho Que eu vou Recarregar Aqui Galera Porque se não Eu vou chegar lá Com meu Lorde Neboto Sem resistência Aí já era Beleza Agora eu vou Ficar recarregando Aqui Recuperar a energia De todo mundo Dá uma morte Contagem agressiva Nele Como eu quero Ganhar mesmo Tô com todo o tempo Do mundo Pra esse cara Entendeu Tem que ter paciência Aqui Porque isso aqui Ainda é o ML É um jogo Extremamente tóxico Ali Uma resistência Que porco Beleza Agora ele morre Morre Beleza Agora aqui Cara Ah velho Esse verme É muito chato Mano Olha isso Nossa Dei sorte Sorte Nada Vou perder Ainda Tem ciência De Uriel Pra usar Ainda Esse cara Galera Vou ter que dar Uma pausa Aqui Eu acho Que eu não Vou passar Dessa fase Já volto Galera Voltei E cara Não vou ter que passar Dessa fase Eu vou encerrar O vídeo Por aqui Não vai dar Tentei Mais milhares De vezes Aqui Só não dá Entendeu É Muita Muita apelação A social point Se supera Nas merdas Que ela faz Estou aqui Um tempão Já indo Consigo A última fase Ele realmente Não dá De vez É muito Difícil Só não dá Então é isso aí Até o próximo vídeo Uma desanimação Completa Com o que a social point Faz com a masmorra Eu não tenho um monstro Para passar disso Não dá Então até o próximo vídeo Galera Valeu E fui